Ali estavam, comparado com junho de 2016, ou a média dos junhos dos últimos 30 anos, estavam 9 a 11 graus acima. Além disso, com ventos fortes e com umidade coletiva baixa, não há nenhuma maneira de não haver incêndios incontroláveis. Ali está tudo ardei, e aqui também. Ele aqui vai cair, ele aqui vai cair, ele aqui vai. Nós começámos a fugir, e chegámos logo aí, a 20, 30 metros, estava um carro a arder. A floresta foi tudo. A floresta era onde a gente, que havia uma cidade, vendia-se um dinheiro ou dois, e agora? Está tudo queimado, nem eu escondo. Tenho 84 anos, não teria uma fantástica. Na aldeia, nós traçámos duas linhas, os 100 metros, e tínhamos até um objetivo de ir até aos 500 metros. O mais difícil neste processo todo, neste processo todo nosso, aqui local, é a facilitação, a intermediação com as pessoas. E esse trabalho não vejo ninguém a discutir, ninguém. A nível nacional, nem internacional. Que é, é preciso encontrar figuras, arranjar pessoas que expliquem a outras pessoas como é que isto se faz. Porque senão, nenhum modelo que a gente esteja a fazer nesta aldeia ou noutra, é replicável.